Deixe que eu sinta teu corpo Que a noite lá fora ficou pra depois Venha a ser a companheira esperada Toco junto as mãos dadas Preciso de você E sinta lá de dentro a vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixa, deixa Deixa que eu te abrace Te embale no sono Meu corpo no teu Deixa que eu te desperte Sussurre baixinho Teu nome pra depois dormir Venha a ser a amada amante de desejo Quero me perder nos teus beijos Quero hoje te amar Venha a ser a companheira esperada Toco junto as mãos dadas Preciso de você Deixa, deixa Deixe que eu sinta teu corpo Que eu vejo teu corpo Teus lábios de mel Deixe que eu te abrace agora Que a noite lá fora Que a noite lá fora ficou pra depois Venha a ser a companheira esperada Corpo junto as mãos dadas Preciso de você Preciso de você Preciso de você Que sinta lá de dentro a vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixe que eu te abrace agora Deixe, deixa Deixe que eu te abrace agora Er Intelligence Transcrição e Legendas Pedro Negri